eu estou aqui né eu vou provar minha inocência a minha inocência viu que eu não matei meu marido eu vou provar a minha inocência vocês meus seguidores aí vocês sabem muito bem que eu sou inocente eu vou provar minha inocência minha inocência vocês vão ver porque quando você pode acessar meu Instagram eu não devo nada para ninguém eu não matei o meu marido eu sou fraudulida favela